Oi, Itavuan, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. A gente vai falar agora sobre eletricidade. Essa matéria que a gente já está vindo, vendo há um tempo, nós estamos vendo eletricidade há três aulas, na verdade. A gente teve algumas dificuldades de entender, mas eu espero que tenha ficado bem esclarecido, mas aqui a gente está para sanar as últimas dúvidas e entender como é que funciona esse fenômeno. A eletricidade por si só é um fenômeno que envolve o fluxo de carga elétrica, que está presente no nosso dia a dia, ligando nossas lâmpadas, nossos computadores, mas entendam que a carga elétrica é algo inerente à matéria. Toda matéria ela vai ter uma carga elétrica. A gente vai entender o porquê. Toda matéria é formada de átomos. É a unidade fundamental, a menor fração capaz de identificar um elemento químico. Ele é um dos químicos de carbono, hidrogênio, fósforo. Então a menor parte para eu conseguir identificar esse elemento é a chamada de átomo. Esse átomo é o que constitui tudo o que é a matéria, tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, eu, o computador, a minha frente, a estante, vocês, o ar, tem massa, ocupa lugar no espaço, é feito de átomos. O ar, feito de átomos de nitrogênio, de oxigênio, nós, feito de átomos de nitrogênio também, de oxigênio também, de carbono, de fósforo e outros elementos químicos. O termo átomo, ele é apunhado lá na Grécia Antiga e significa indivisível. Ele foi a primeira vez apresentado pelo filósofo Demócrata e o seu discípulo. Leucipo, na verdade, Demócrata, que era o discípulo dele. A estrutura do átomo, a gente vem estudando há muito tempo. Desde que foi criada a ideia de que se houve uma partícula indivisível que forma toda a matéria, que é esse o significado do nome átomo, vem se estudando qual seria essa estrutura atômica. Hoje, sabe-se que o átomo, ele não é mais uma estrutura indivisível. Existem partículas que formam esse átomo. E é aí que nós vamos nos apegar, porque é aí que nós vamos ter o conceito de carga elétrica. A estrutura atômica, ela é formada através de um núcleo e nesse núcleo tem um próton que é carregado eletricamente positivo e um nêutron, que é neutro. O nome já diz. Próton lembra positivo e nêutron lembra neutro. Mas, em volta desse átomo, eu tenho uma carga negativa circundando ele, que é por conta da partícula elétrica elétrica elétron. Essa partícula é carregada negativamente. Então, no núcleo do átomo, eu tenho prótons e nêutrons, os prótons sendo carregados positivamente e os nêutrons neutro. E em volta do átomo, eu tenho eletrosfera, que tem os elétrons, que é uma partícula negativa. Pensando disso, a gente viu que os átomos, eles conseguem identificar um elemento químico. Por quê? Porque os elementos químicos, eles são agentes químicos que nós conhecemos, conhecemos as propriedades e sabemos o que eles são. O que que vai determinar cada elemento químico? O número de prótons, a quantidade de prótons nos seus núcleos, tá bem? Então, se eu tenho um próton, dois prótons, três prótons, cada um desses vai ser determinado por um elemento químico. E aí, através disso, nós temos o número atômico. O número atômico é a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo. Então, se eu tenho um átomo com um próton no núcleo, o seu número atômico será um e esse elemento químico será o hidrogênio. Se eu tenho um átomo com dois prótons no núcleo, o seu número atômico será dois e esse elemento químico será o hélio. Então, cada elemento elemento químico vai ter um número atômico, que é a quantidade de prótons no seu núcleo. E aí nós temos vários elementos químicos, todos eles representados na tabela periódica. Mas o que é importante a gente saber e entender é que um elemento químico, ele é uma espécie química neutra. O que que significa isso, professor? Significa que a mesma quantidade de carga elétrica positiva, ou seja, a mesma quantidade de prótons, eu tenho de elétrons. Mesma quantidade positiva, eu tenho negativa também. Então, no hidrogênio, por exemplo, se eu tenho uma carga, um próton no núcleo, eu vou ter um elétron na eletrosfera. Ah, tá? Entendi, professora. E aí, no ferro, o número atômico do ferro é 26. O que que isso significa? Significa que eu tenho 26 prótons no núcleo e 26 elétrons na eletrosfera. Por quê? Porque essas cargas, elas são de mesma força, elas são de sinais opostos, uma carga positiva e uma carga negativa. Então, elas vão se anular. 26 com 26 se anularam. Entenderam? Isso quando nós falamos de elementos químicos. Os elementos químicos, eles sempre vão ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Tá bem? Já se a gente vai para outra espécie química, que são os íons, eles são, na verdade, carregados eletricamente. Carregados positivamente ou negativamente. Mas como isso vai acontecer? Eles vão passar por um processo. Eles anteriormente eram uma molécula neutra, como o hidrogênio. E eles vão sofrer um processo de perda ou ganho de elétrons. O que que significa isso? Significa que se eu perco um elétron, eu fico mais positiva. Por quê? Porque eu perdi a parte negativa. É como se eu tivesse uma negativa e uma positiva. As duas brigando. Brigando, 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 brigando. Então, se a parte negativa sai, eu fico mais positiva. É isso. E ficando mais positivo, eu vou ficar com o sinal de mais. Então, o que que acontece? Quando eu perco um elétron, eu fico mais positivo. Quando eu ganho um elétron, eu fico mais negativo. Pensa. Estava aqui, ó. Uma carga brigando com a outra. E quais, né? Neutro. Ficou neutro. Se chega outra pessoa desse lado, do lado negativo, quem vai estar ganhando? O lado negativo. Então, eu vou ficar eletricamente carregado para o negativo. Então, qual é a síntese disso tudo? Os íons, eles são carregados eletricamente, porque é o resultado do ganho ou da perda de um elétron. Se eu ganho um elétron, eu fico negativo. Lembra? Por quê? Porque o elétron tem a carga elétrica negativa. Então, quanto mais elétrons eu ganho, mais negativo eu fico. Mais elétrons, mais negativo. Menos elétrons, mais positivo. Então, ganhei elétrons, fiquei mais negativo. Perdi elétrons, fiquei mais positivo. Tá bem? Vamos continuar. Entendendo, né? Essas propriedades, entendendo elementos químicos, entendendo os átomos e como, a gente pode definir carga elétrica. A carga elétrica é a propriedade das partículas formadoras do átomo. Essa carga elétrica pode ser positiva, negativa ou estar em Estados Unidos. Sendo assim, essa carga elétrica vai ter um número, óbvio. E o número elementar da carga elétrica dos elétrons é menos 1.6 vezes 10 a menos 19, como vocês podem observar. E como eu falei para vocês lá no Zoom, a carga elétrica do próton é igual a do elétron com sinal ao contrário. Então, se a carga do elétron é menos 1.6 vezes 10 a menos 19, a carga elementar do próton, de cada próton, é 1.6 vezes 10 a menos 19. Então, percebam que o do elétron é menos 1.6 e o do próton é 1.6. Ou seja, o do elétron tem um sinal negativo e o do próton tem um sinal positivo. Por quê? Porque elas têm a mesma força, porém sinais opostos. Não esqueçam disso, tá bem? Professor, essa carga é de cada elétron, de cada próton. Então, se eu tenho 10 elétrons, eu tenho 10 vezes menos 1,26 elevado a 10 a menos 19. Tá bem? É isso. Esse é o número grande mesmo. Mas eu quero que vocês entendam que esse é o número que representa a carga, porque futuramente, nos próximos módulos, nós vamos fazer exercícios com essas cargas elétricas. Mas entendam que elas têm a mesma força, o mesmo número, mas cargas, mas sinais opostos. Sendo a carga elétrica do elétron negativa e a carga elétrica do próton positivo. Sabendo que todos os materiais possuem carga elétrica e possuem uma capacidade de conduzir ou reter essa carga. Então, nós entramos em diferentes tipos de materiais, que são os condutores e os isolantes. Os materiais condutores, a carga elétrica passa de maneira mais livre. Por quê? Porque os elétrons lá da eletrosfera, que a gente tem conversado, eles vão ser livres, são elétrons livres, não vão participar de nenhuma ligação química. Tá bem? E materiais isolantes é porque essa carga elétrica não circula com tanta facilidade. Porque os elétrons não são livres, eles estão presos a ligações químicas. Para a gente entender cada vez melhor esse mundo da eletricidade, que é o que nós estamos falando, a gente precisa entender as propriedades da eletrostática. A eletrostática é um ramo dentro da eletricidade que vai estudar as cargas elétricas em repouro. Nós vamos ver algumas propriedades da eletrostática. A primeira delas é o princípio da conservação de cargas. O que significa isso? Significa que a carga não pode ser criada nem transferida, ela não pode ser criada nem destruída, ela pode ser apenas transferida. Ela vai ser transferida de um corpo para o outro. Então, o que significa essa fórmula lá embaixo? Significa que QA mais QB é igual, ou seja, a carga elétrica de QA mais QB é igual à carga elétrica de QA' mais QB'. Significa que mesmo após o processo de eletrização, eu não criei novas cargas e eu não destruí as cargas existentes. Eu apenas vou transferir. Por exemplo, no primeiro pode ter ocorrido uma transferência de A para B, tá bem? E após essa transferência eu formei uma A' e um B'. Mas o total, o somatório de QA mais QB tem que ser igual ao somatório de QA' mais QB'. Então, para vocês entenderem que a carga não vai escapar para outro lugar, ela só vai passar de um corpo para o outro. Próximo. Atração e repulsão. Esse daí eu acho que é o mais fácil da gente entender, porque a gente tem aquela ideia já aí no... Os opostos se atraem, então os iguais se repelem. Isso é por conta das cargas elétricas. Cargas elétricas iguais vão se repelir, vão se afastar. E cargas elétricas iguais, mais, mais, menos, menos, tá? Vai ser igual. E cargas elétricas diferentes, elas vão se atrair. Então, se eu tenho um próton e um próton, eles vão se separar. Se eu tenho um elétron e um elétron, eles vão se separar. Já se eu tenho um próton e um elétron, eles vão ficar ali, aquele amor. Que o elétron vai ficar rodando o próton, rodando o próton, rodando o próton. Ou seja, significa que as cargas elétricas iguais se repelem e as cargas elétricas diferentes se atraem, tá bem? Próximo. Tipos de eletrização. Como é que eu deixo alguma coisa eletrizada? Carregada positivamente ou negativamente? A gente vai ver aqui. O primeiro é por atrito. Então, eu pego dois corpos neutros, esfrego eles, fazendo com que eles sofram o processo de eletrização. Eu estou induzindo o processo de eletrização. Eles estavam neutros, né? Mas, conforme eu fricciono, conforme eu crio um atrito, vai passar os elétrons de um para o outro. Ou seja, alguém vai ficar carregado positivamente, alguém vai ficar carregado negativamente. Como vocês podem ver no primeiro exemplo do vidro e da lã. Quando eu atrito o vidro com a lã, o vidro vai doar elétrons para a lã. Então, a lã vai ficar mais negativa e o vidro mais positivo. Porque ele perdeu elétrons e esse daqui ganhou elétrons. Próximo tipo de eletrização, aqui embaixo. Contato. Eu tinha um cara que estava neutro, estava lá tranquilão. E chegou um cara negativo. É como se alguém viesse com uma energia negativa, né? O processo é bem isso, é uma energia negativa. Então, o cara neutro, ele estava tranquilo. Conforme eu encostei o cara negativo, esses elétrons passaram para esse cara que estava neutro. Ou seja, o que isso significa? Significa que esses elétrons que estavam sobrando, no cara que estava carregado eletricamente negativamente, eles vão passar para o cara que estava neutro. Está bem? Então, através do contato, eles vão passar esses elétrons. Ele vai ficar carregado negativamente. Por indução. Na indução, a gente não encosta. A gente chega perto. Então, se eu tenho algo neutro, eu chego com um outro corpo eletricamente carregado para induzir a formar um polo. Um polo positivo e um polo negativo. Como vocês observam na imagem, eu chego perto de algo que está neutro, mas não encosto. Eu só chego perto. Ou seja, se aqui é negativo, todas as cargas positivas vão para cá. Porque eles querem se encostar, eles querem se encontrar. Então, a carga elétrica positiva vai ficar perto da parte que está neutro. e a carga elétrica negativa vai ficar do outro lado. Então, eu induzo um polo. Um polo positivo e um polo negativo. Está bem? Esses são os três tipos de processos de eletrização que a gente precisa conhecer e saber. Entender como eles ocorrem. Turma, a gente só foi até aqui na nossa aula. A gente tem o conceito de campo elétrico, que não é um conceito difícil, mas a gente vai deixar para depois. Porque a gente não aprendeu isso lá no Zoom. Então, eu prefiro não falar. Eu espero que vocês tenham entendido que essa aula tenha esclarecido mais um pouquinho as dúvidas de vocês. Lembrando que nós vamos ter uma revisão importante. Está bem? Um beijo. Tchauzinho. Estudem bastante. Qualquer dúvida, vocês podem sim me procurar no WhatsApp, que eu vou estar sanando essas dúvidas para vocês. Está bem? E é isso, pessoal. E tchau.